Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, viemos para a aula hoje, vamos esperar a galera chegar por aí. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. Oi Carmen, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar para a galera que está chegando no mundo do planejamento, comprou o planner e agora faz o que? Tem muita gente que me manda mensagem nos stories dizendo assim, tá, comprei meu planner e agora? Esqueci de planejar uma semana, não sei o que eu faço. Então, hoje essa live é para ajudar quem está começando, mas também é para ajudar aquelas pessoas que precisam de uma forcinha para começar, porque a gente sabe que o mais difícil é começar. Depois que a gente começa, só vai. Enquanto a galera vai chegando, que o Insta demora um pouquinho para avisar, eu vou passar para vocês qual é a programação que a gente tem essa semana aqui no Insta, tá bom? Então, dia 10 eu vou fazer uma live junto com a Dorcas. A Dorcas é uma colega minha da mentoria e a gente vai fazer uma live bem bacana lá no perfil dela, tá bom? Então, no dia 11 a gente tem papo das gurias com a Eli, que é a minha mentorada, quinta-feira e a gente vai conversar sobre como é a professora planejando a sua vida pessoal, né? Porque professora é rainha do planejamento. Diz que sabe planejar muito, mas e aí, como é que é o planejamento da vida pessoal da prof? Então, a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. E na sexta-feira eu vou fazer uma live com a Ângela, lá no perfil da Ângela, Ângela de Paula Coach. A Ângela trabalha com estudos para concursos e a gente vai fazer uma live lá no perfil da Ângela sobre como organizar a rotina para o melhor aproveitamento dos estudos, tá? Eu vou ser convidada lá no perfil da Ângela no quadro que ela tem que se chama Além dos Estudos e a gente vai falar de rotina, tá bom? Então, lá no perfil da Ângela, sexta-feira a gente vai falar de rotina e domingo a nossa aula normal de domingo que a gente tem por aqui, tá bom? Oi, Fran querida! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Então, vamos lá, gente? A Fran, gente, é trilheira. A Fran tá em todas, né, Fran? Já assistiu o vídeo do YouTube hoje? Adoro a Fran! Então, vamos lá! Seguinte! Taca o dedo no coraçãozinho aí e convida as amigas no aviãozinho pra vir assistir a live aqui comigo hoje, porque eu vou dar cinco dicas bacanas e fáceis pra vocês usarem todo o potencial do planner de vocês, tá bom? Então, aquela amiga que tá começando a planejar, manda o aviãozinho aí pra ela e chama ela pra assistir a live aqui com a gente, certo? Vamos começar, então? Então, vamos lá! Primeira dica, gente. Comprei o planner. Fui lá, não ouvi a Shirley. Fui lá e comprei um planner caro de 200 reais. Mesmo a guria me dizendo que era pra eu comprar um planner barato, eu fui lá e comprei um planner caro. Certo? O que eu faço agora? Primeira coisa, gente, que é a primeira dica que eu vou deixar pra vocês aqui é Qual é o propósito do teu planejamento? Parece uma coisa idiota, mas não é, tá? A gente precisa saber o porquê a gente faz as coisas que a gente faz. Então, qual é o propósito do teu planejamento? Pra que que tu tá planejando? Pra que que tu quer planejar? Geralmente, quando a gente compra um planner, que é uma ferramenta, é pra ela nos ajudar em alguma coisa. Então, qual é aquela coisa que tá mais latente na tua vida? Aquela coisa que tu precisa muito de organização e planejamento. Aquela coisa mais importante, assim, que tá gritando, pedindo ajuda. Qual área da tua vida que tu precisa focar mais? Por exemplo, na minha vida esse ano é espiritualidade. Então, eu priorizei no meu planner de vida pessoal, que eu chamo de vida, rastrear e lidar com questões de espiritualidade. Eu tô fazendo afirmações nele, eu tenho a outra parte, que é a parte de journal, de escrever, né? Que eu faço gratidão todo dia, que eu escrevo e faço uma reflexão sobre o meu dia. Então, quando a gente compra o primeiro planner, a gente tem que pensar nisso. Qual é o nosso propósito com o planejamento? E focar nesse propósito. Quando eu comprei meu primeiro planner, o meu propósito era organizar a minha vida pra conseguir abrir uma loja. Esse era o meu propósito. Porque o meu propósito de vida maior era vir morar no interior. E aí eu sabia que eu ia precisar de uma organização pra isso acontecer. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o planner foi focar nesse meu primeiro propósito, que era abrir e organizar a minha loja. Começar a vender produtos de papelaria. Então, eu usava o planner pra rastrear a minha vida, o meu trabalho, né? Como professora, colocava os meus compromissos de trabalho ali. Mas o mais importante que eu colocava lá, mesmo sem ter muita noção, porque quando a gente começa, a gente não tem muita noção disso, era o que eu tava planejando e organizando pra minha loja. Então, pensem assim. Comprei o planner, tô usando o planner. Qual é o meu foco com o meu planner? Pra que eu tô usando essa ferramenta? É óbvio que a gente precisa trabalhar todas as áreas da vida, a gente sabe disso. A gente sabe também que lá tem a ferramenta da roda da vida pra nos ajudar, ver o que tá com mais dificuldade. Mas eu queria que vocês respondessem aqui pra mim. Quem tá assistindo a live, responde aqui pra mim nos comentários. Qual é a tua área de foco? Aquilo que tu mais precisa de ajuda pra organizar hoje? Escreve pra mim aqui nos comentários. O que é aquilo que tu mais precisa de ajuda pra organizar? É a questão profissional? É espiritualidade? É a saúde? Shirley, deixei de mão da minha saúde, preciso organizar a minha saúde. A saúde é o mais importante agora. Escreve aqui nos comentários qual é o mais importante pra ti nesse momento. O que é o mais importante que tu precisa organizar? Vamos lá. Vocês sabem que a aula aqui é interativa. Esse negócio de eu só ficar falando, falando e vocês não responderem não funciona comigo. Ó, a Fran diz que é saúde. Isso aí, Fran. Saúde, certo. Então, saúde é teu foco. Tá? Tu tem que pensar nisso. Ó, Tago Tiaiu. É Tago Tiaiu? Teu nome? Diz se eu falei certo, que eu não gosto de errar o nome dos outros. Sempre erram o meu. Janine é saúde. Legal. Oi, Lili. Seja bem-vinda, querida Nina. Gente, se o foco é a saúde... Ó, a Bebel é o trabalho, certo? Vamos pegar a saúde, que a Fran e a Janine são saúde, né? As duas, o foco é saúde. Se o foco delas é saúde, elas vão pensar como aquela ferramenta pode ajudar na área da saúde. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos no meu planner, tá? Eu fiz aqui, hoje, tá até lá no YouTube. Eu fiz um quadro do humor, que eu vou marcar e rastrear tudo nessa visão anual do planner. Eu vou rastrear todos os meus humores diários, como eu me senti em cada dia. Fiz uma legendinha aqui embaixo e vou rastrear ali. E se eu usar o meu planner de uma forma funcional para a área da saúde? Ah, eu quero caminhar, Shirley. Como vocês sabem, a Fran e a Lili, que são trilheiras que participaram da imersão, sabem, né? Que é uma das minhas áreas, além da espiritualidade, as minhas metas para a saúde. Uma delas é caminhar. Então, assim, o que eu estou fazendo? Outro rastreio. Ó, todo dia que eu caminho, eu marco aqui nesse calendário, tá? As minhas caminhadas. Outras questões de saúde que eu estou rastreando no meu planner. Entenderam, gente? Se é o meu foco, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que focar as minhas energias nisso. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que começa a planejar e quer fazer tudo no planner, né? Principalmente decorar, que a gente já vai chegar nessa parte. Mas, assim, quer fazer tudo, quer escrever tudo, todas as listas de tarefas infinitas, checklists infinitas, checklists infinitos. E aí, chega naquela parte que nem no Reels que eu fiz essa semana para vocês, né? A gente lá, rolando a barra do Instagram e o planner olhando para a gente com cara de tacho, dizendo assim, como assim, minha filha? Escreveu tudo isso aqui e agora não vai fazer nada? Botou tarefa das seis da manhã às dez da noite? Então, é isso, tá? Não se afobem de querer colocar no planner toda a vida de vocês, quando vocês estiverem começando. Não precisa. Foca naquilo que está com mais dificuldade. Tranquilo até aí? Manda um coraçãozinho ou um dedinho para cima quem entendeu a dica 1. Gente, essa dica parece boba, mas não é. É bem importante, tá? Foquem no que vocês precisam mais nesse momento. Tranquilo? Então, vamos para a dica 2? Então, tá. Eu vou pegar meu planner, meu primeiro planner pessoal aqui para mostrar para vocês. E o do ano passado e esse aqui para mostrar a diferença. Então, ó, já contei para vocês que meu primeiro planner era da Enjoy, né? Assim, argolado. Argolado não, espiral. E, gente, segunda dica, tá? Eu vou mostrar para vocês entenderem. Experimente setores e categorias diferentes até achar uma que funciona para ti. O que eu quero dizer com isso? E só depois a gente vai decorar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Quando eu comecei, tá? Bem quando eu comecei a decorar... A decorar não, a planejar. Ah, olha só. Estão vendo essas figurinhas todas que eu colei aqui? O ashtape? Isso aqui não tinha. Quando eu comecei a planejar, era só caneta. Então, assim, usava caneta colorida, usava caneta preta, mas era só caneta. Não tinha adesivo. Por quê? Porque eu estava descobrindo como a ferramenta ia funcionar melhor para mim. Então, assim, primeiro descobre como vai funcionar melhor para ti. Depois, começa a decorar. Quando tu já tiver certeza. Segunda semana, olha só. Mesma coisa. Não tinha colocado adesivos. Os adesivos, eu quando terminava a semana e sobrou aqueles espaços em branco, eu vim aqui e completei com os adesivos. Então, assim, posso dividir... Esse aqui meu, ele era vertical com três caixas, né? Três linhas. Como que eu posso dividir? Posso dividir com manhã, tarde e noite, pessoal, trabalho, saúde. Vamos dizer que a nossa área de foco seja saúde. Então, eu vou colocar aqui compromissos, organizar compromissos pessoais. Aqui eu vou botar questões de trabalho que eu preciso resolver. E aqui eu vou colocar saúde. Ou então, eu posso fazer assim. Eu posso colocar compromissos, tarefas e rastreios, né? Na área de saúde, eu posso colocar rastreio aqui. Se eu bebi água, se eu não bebi água, se eu caminhei, se eu não caminhei. Então, testem. Experimentem. Quando vocês estão com um planner novo, tem que fazer isso. Experimenta usar color coding, que é para cada coisa uma cor. Para o trabalho, eu vou usar azul. Porque é da vida pessoal, eu vou usar preto. Porque é saúde, eu vou usar verde. E vou fazer tudo daquele jeito. Até vocês encontrarem o jeito que vocês encontrarem. Que vocês gostam. Que fica fácil. Porque o objetivo do planner é tornar fácil para vocês. Se está tornando difícil, está errado. Então, não se preocupem no início em decorar. O decorar vem depois. Vem com a fluidez, certo? Por que eu e a Ju, a gente está batendo tanto na tecla do planejar, não é decorar. Por causa disso, gente. Porque as pessoas começam e elas se frustram. E elas se sobrecarregam. Porque elas veem só planos perfeitamente bonitos no Instagram. Só que esses planos perfeitamente bonitos não são usados. Eles estão lá com a foto só da decoração. E a gente quer mostrar para vocês que planejar vai ter tarefa que não vai ser cumprida. Vai ter tarefa que eu vou ter que reprogramar. Vai ter tarefa cancelada e vai ter riscalhada. E tem muita gente que planeja sem os adesivos. Eu já falei para vocês que uma das minhas amigas que eu tenho que é mais produtiva, que é uma amiga que eu tenho orgulho de dizer que usa planner há anos, o planner dela é só caneta preta. Caneta. E quando ela fez a tarefa, ela risca. Então, assim, ela disse para mim, eu não tenho coragem de mostrar meu planner para alguém. Porque, assim, eu fiz a tarefa e eu risquei. Então, ela vai escrevendo e vai riscando. Foi no compromisso, riscou. No fim do ano, fica toda aquela riscalhada. Mas funciona para ela. Então, procurem uma forma que funcione bem para vocês. Quem já está aqui que planeja algum tempo, conta para mim qual é a forma que vocês encontraram que funciona melhor para vocês. É planejar em blocos de tempo? É planejar por cor? Tem algum método específico que vocês usam? Me contem aqui nos comentários para eu entender um pouquinho. Ou quem está chegando que ainda não encontrou o seu jeito, o seu método de planejar, me conta aqui nos comentários. Vamos ver. Gente, eu engato falando e não paro nunca mais. Me contem. Quem já tem um método, quem não tem um método. Quem já se sente tranquila para planejar. Quem já encontrou um jeito de organizar e categorizar as coisas no seu planner. Ó, a Janine usa cores. Legal, Janine. Eu acho que cor, assim, visualmente é muito funcional. Acaba se tornando muito funcional. E tem que ser o jeito que funciona para ti, tá, gente? É isso. Olha, se vocês... Eu vou mostrar para vocês algumas decorações aqui para vocês darem risada, tá? Ó, a Lu falou que não tem método ainda. Não tem problema, Lu. É assim mesmo. Ó, a Janine faz blocos de tempos. Bloco de tempo, faça a parte. Isso aí. Faça blocos de tempo. Coloca em preto hábitos de rotina e por cor compromissos diferentes. Figurinha só depois de planejar a semana. Que legal, Malu. Isso aí. Eu fazia assim no início, gente. A dessa. Eu uso layout vertical e uso por tempo. Manhã, tarde e noite. Ótimo. A Ju não tem método ainda. Não tem problema. Doutora Juliana. Tranquilo. Faz parte. Olha aqui, gente. Não tinha noção do que eu estava fazendo. Nenhuma. Olha só. E eu estou mostrando isso para vocês entenderem que não é assim 10 anos de planejamento. É um processo. A gente vai se encontrando nesse tempo. Mas para isso precisa testar. Olha só. Aqui eu comecei a fazer minha lista de tarefas na barra lateral. Funcionou. O que não tinha data específica, colocava na lista de tarefas. O que tinha data, eu colocava no planner, na linha do meio. E aqui em cima, coisas da escola. E lá de baixo, pessoal. E assim eu fui testando. Ó. A Cate falou. Ainda não tenho método. E na verdade faço meu bujo. Meio planner. Num caderno. Tranquilo. Tranquilo. A ferramenta tem que te servir. Não tu servir a ferramenta, Cate. Se tu usa o caderno e funciona para ti, tá beleza. Por que eu uso o planner, gente? Porque eu sou preguiçosa. Já falei isso para vocês. Se eu tivesse que desenhar, como o pessoal que usa o método bullet journal no caderno e desenha, decora. Se eu tivesse que fazer isso toda semana, eu já ia ficar com preguiça e não ia fazer nada. Então, o planner é uma coisa que já vem com uma estrutura para a gente usar. Fica bem mais fácil para mim, tá? Dessa forma. Ó, aqui foi a primeira vez que eu fiz uma roda da vida na vida, tá? Nesse planner aqui. O que que acontecia? Eu fiz aqui e as outras eu acabei não fazendo. Por quê? Porque eu tinha que lembrar de voltar naquela página de hábitos, ó. Na página de hábitos e na página da roda da vida para fazer. Não lembrava, gente. Não lembrava. Não era por mal. Ó, deixa eu mostrar o que é mais para vocês. Aí eu comecei a testar outras coisas. É isso que eu digo. Testem, experimentem. Comecei a colocar os rastreios aqui do lado para ver se eu fazia. E, gente, olha aqui. Quando eu comecei com rastreios, eu não preenchia. Eu tinha preguiça. Ou eu não tinha... Eu queria fazer com a canetinha colorida e daí no outro dia eu já não estava com a canetinha colorida. Daí em vez de fazer com uma caneta preta para deixar pronto, o perfeccionismo, né? Aí a pessoa não fazia. Deixava em branco. Para não fazer com outra caneta. Estão vendo como ninguém é perfeito? Então, eu acabei organizando assim no início, mas dessa forma, como eu disse para vocês. Aqui em cima o que era da escola. Aqui no meio o que eram coisas da loja. E embaixo questões pessoais, assim, né? Se eu tinha... Se eu ia sair para algum lugar com as minhas amigas. Se eu tinha algum compromisso. Se eu ia na manicure. Eu colocava aqui embaixo, tá? Aí eu comecei a imprimir uns kits da internet. Vocês vão ver, ó. Começou a aparecer mais bonitinho. Gente, eu não comprava nada. Não comprava nada. Imprimia. Comprava aquela folha do papel pimaco de adesivo e imprimia na minha impressora em casa. Tá? Então, não vem com essa. Que tem que ter coisa cara para começar a planejar. Que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem. Um caderno, uma lista de compromissos, tarefas e rastreios. E tua vida está resolvida. Tá? Então, entenderam, né? Mostrei para vocês o meu primeiro. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma folha do meu do ano passado. Para vocês verem como as coisas mudam. Olha só. Eu comecei a me achar só com rastreio na barra lateral e não uma página diferente para rastreio. Eu comecei a fazer uma vez por semana gratidão, afirmações, compromissos. Eu vou mostrar mais para o fim do ano. Para vocês terem uma ideia de um diferente. Ó. Compromissos, tarefas. E aqui embaixo, o que eu tinha para fazer à noite ou rastreios. Tá? Tranquilo até aí? Mande um coraçãozinho para saber que vocês estão entendendo. Qualquer dúvida, gente, pergunta. Pergunta aqui nos comentários. Ou pergunta na caixinha de perguntas aqui embaixo, ó. Que depois, antes do final da live, eu respondo as perguntas de vocês. Tá bom? Terceira dica. Vamos para a terceira? Vamos lá para a terceira? Gente, até parece que meu rosto é assim lindo, né? Mas vocês viram, ó. É filtro. Não tenho vergonha. Filtro é vida. Terceira dica. Ó. Tranquilo, perfeito até aí. Então, vamos continuar. Terceira dica. Terceira dica. Não tenha medo de mudar. Acrescentar. Até encontrar o seu sistema. Então, isso é uma coisa que eu levei um tempo para aprender, gente. A gente precisa entender o seguinte. Que se funciona melhor para mim, eu abri um bloco de notas do meu celular e escrever todas as tarefas que eu tenho para fazer no dia e fiz aquela tarefa, vou dando check no Google Keep ou no bloco de notas e vou apagando, por que que tu vai anotar no planner? Agora, se eu, por exemplo, funciono melhor com papel. Tudo que eu coloco no papel, eu me lembro mais de fazer e me comprometo mais em fazer. Então, antes de dormir, eu anoto no papel o que eu preciso fazer no outro dia. E aí, no outro dia, quando eu acordo, eu abro o meu planner e vou lá programar, planejar aquelas tarefas que eu anotei na noite anterior. Então, se o bloquinho funciona e vocês querem acrescentar o bloquinho como ferramenta de planejamento, acrescenta. Se quer colocar no planner só coisas da área que vocês estão com dificuldade, como eu disse lá no início, coloca. Quer colocar mais áreas? Vai acrescentando áreas aos poucos enquanto vocês vão desenvolvendo a forma de vocês planejarem. Tá? Então, o que que funciona pra mim, eu vou dizer pra vocês. Pra mim, as ferramentas que eu mais uso, tá? Eu uso o planner, que vocês sabem que eu uso, e eu uso todo o potencial que ele tem pra me oferecer. Eu uso... Deixa eu mostrar pra vocês aqui no início. Ó. Aqui no início, eu tenho a caixa de entrada, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu tenho o calendário anual que tá lá no vídeo do YouTube hoje. Ideias de como vocês usaram o calendário anual, vão lá assistir depois. Eu uso pra rastreio. Eu tenho aqui uma lista dentro do planner, lista de ideias pra vídeos. Tem lista de desejos, wishlist, que tá mais pra trás, que eu já mostrei pra vocês esses dias numa foto. Eu tenho aqui, ó, todo o meu planejamento 2021. Palavra do ano, por que que eu escolhi, citação do ano, a minha área de foco, que é a espiritualidade, tá? Tudo aqui junto. As minhas metas estão aqui. O meu calendário mensal, vou mostrar pra vocês. Esse mês, eu tô usando o calendário mensal pra rastreio de alimentação. Então, eu tô escrevendo todo dia o que que a gente comeu, o que que eu fiz de almoço, ou se teve alguma coisa que a gente fez especial pra jantar, pra comer de noite e de lanche. Eu tô anotando aqui. Usem. Ah, mas e aí, se eu chegar em março e eu quiser fazer outra coisa, Shirley? Troca. Janeiro, eu fiz coisas que me fizeram feliz. Fevereiro, eu tô fazendo registro de alimentação. Quem disse onde é que está escrito que tu tem que usar todo mês o teu planner do mesmo jeito? Perdão, gente. Não tá escrito em lugar nenhum. Não é caderno de escola. Não é trabalho que vocês têm que entregar na faculdade. Não é, gente. Usem do jeito que quiser. Tá bom? Então, assim. Teve uma semana que eu me planejei por horário, Shirley. Usei o primeiro bloco do vertical pra manhã, o segundo pra tarde, o terceiro pra noite. Não deu certo. Chegou na quarta-feira, eu comecei a deixar tudo em branco. Não funcionou. Não adianta se chicotear. Não adianta se chicotear. Respira fundo. No domingo, senta. Olha pra tua semana e pensa. Como eu posso organizar de uma forma melhor pra próxima semana? É assim que a gente aprende a usar o planner, gente. É testando, experimentando, tá? Então, vai experimentando. Usa... Eu uso muitas folhinhas. Como meu planner é de disco, que as folhas saem e a gente pode recolocar, eu uso muitas folhinhas. Então, essa aqui, planejamento diário, ó. Quando o meu dia tá muito tumultuado, eu tenho muita coisa pra fazer, eu insiro uma folha dessas de planejamento diário aqui no meio do planejamento da minha semana. E aí, eu vou acompanhando ali. Rastreios, água, sem refri, não repeti comida, dentro da minha semana. Então, quando eu abro o planner, gente, ó, abri o planner dessa semana, tá tudo ali. Se eu tiver, por exemplo, ah, eu vou ter uma reunião com a Fran, digamos, porque a Fran aí tá assistindo, né? Eu vou ter uma reunião com a Fran, mas a gente não marcou o dia ainda. Eu pego um post-it e escrevo aqui, ó. Reunião com o Fran. Vai ser essa semana, mas eu não sei que dia dessa semana vai ser. Por isso que é ótimo, gente, tem um post-it dentro do planner de vocês. Então, assim, vai ser essa semana agora, né? Que vai começar. Vou até, ó, spoiler. Já decorei aí minha semana. Eu vou até, eu vou colocar aqui do lado, ó. Coloca um post-it, cola, depois tira. Não tem certeza? Faz assim. Tenho medo de escrever, Shirley, e depois eu ter que trocar. Gente, canetas apagáveis. Caneta apagável. Eu usei muito no início, porque eu sou muito perfeccionista. Então, o que que acontecia? Se eu colocava uma coisa no planner e eu não fazia, eu ficava lá, ah, eu não fiz, eu botei no meu planner. Se eu escrevia uma letra errada e tinha que passar corretivo, eu ficava assim, ó, passando aquele perfeito, aquele corretivo, de um jeito que não dava nem pra perceber que eu errei, entendeu? Nem dava pra perceber que tinha corretivo ali, de tão louca que era a pessoa. Agora eu já nem tô. Eu escrevo correndo, porque eu sei que o objetivo não é esse. O objetivo é me ajudar. É ser fácil, é tornar a minha vida fácil, tá? Então, ó, caneta apagável, post-it, esses assim são os melhores amigos que vocês podem ter no início do planejamento, tá? Então, usem. Usa papel, usa bloquinho, usa post-it, usa folhinhas. Se o planner de vocês é de disco, anexa folhas, tira folhas, dá pra fazer isso. Ó, a Cate, tudo cheio de post-it no meu. Ainda uso verde-limão e bem espalhafatoso. É isso aí, te ajuda, funciona pra ti? Segue o baile, continue usando. É esse o objetivo, tá? Então, até aí, tranquilo? Me contem aqui nos comentários, tá tudo certo. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que dá pra fazer. Quando eu tinha planner espiral, que eu não podia botar e tirar folhas, eu fazia janelas. Eu fiz uma aqui do dia dos namorados, eu vou mostrar pra vocês. Faz janela no planner, gente. Se o planner é espiral, faz janela. Ó. Pega uma washtape. Pega uma folha, recorta do tamanho do teu planner. Pega uma washtape e cola aqui deste lado. E uma washtape e cola aqui do outro lado. E vai ficar uma portinha, ó. Uma janela, uma portinha, como vocês quiserem chamar. Uma página anexa, pra ficar bonito, tá? Dobra o teu espaço de uma folha no planner. Então, assim, tô com muita coisa pra fazer. Não tem espaço. Eu preciso... Por exemplo, eu preciso fazer o esboço de um projeto. Pega uma folha, cola a washtape aqui e usa. Se quiser tirar depois, tira e bota fora. Se quiser deixar... Clips, gente. Coloca clips em cima. Usa bastante clips, tá? Então, o que eu ia dizer das minhas ferramentas, gente? Planner, post-it. Muitas folhinhas, assim, que eu coloco e tiro dentro. Eu tenho de todos os tamanhos. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho HP Mini. Que é essas menorzinhas. Eu coloco no meio do planner. Tem essas aqui que são skinny-mini. Tem as que eu faço mesmo. Às vezes eu pego, assim, ó. Um restinho de folha. Corto no furador e coloco ali no planner. Tá? Outras ferramentas que eu uso que não são analógicas. Porque o papel, a gente diz que é analógico, né? Outras ferramentas que eu uso. Eu uso o Google Calendar. Que eu já falei pra vocês. Que é a agenda de calendários do Google. Eu uso, eu gosto muito. Por quê? Porque ele avisa quando tem reunião no Google Meet. Ele avisa se tu tem, por exemplo. Ah, te inscreveu num curso pra fazer. E tu tem e-mail confirmando esse curso. Foi parar na tua agenda. Ele avisa, tá? Então, eu acho que é uma ferramenta que me facilita muito o dia a dia. Mesmo assim, eu anoto no meu planner quando são compromissos. Por exemplo, se é uma aula. Agora que eu tô fazendo mentoria. Todos os dias eu tenho aula. Só que as aulas são em horários diferenciados. Então, o que eu faço? Eu anoto, sim. O dia e o horário da aula no meu planner. Mas, eu não deixo de usar o calendário do Google. Porque ele apita no meu celular como um alarme. E me avisa. Então, isso me ajuda muito. E a outra ferramenta que eu uso é o Trello. Não sei se vocês conhecem o Trello. Se vocês já ouviram falar do Trello. Mas o Trello é super legal, tá? O Trello, ele foi... Quando ele foi desenvolvido, a ideia dele foi utilizar, inspirado, no método Kanban. O método Kanban é um método que a gente usa listas. Pode ser no post-it. Pra Cate, quem gosta do post-it aí. E a gente faz listas de... A fazer, fazendo e feito. São três listas. O que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e feito. Então, quando tu termina de fazer alguma coisa, tu move pra lista do feito. Tá? E o Trello foi inspirado nesse método. Claro que hoje as pessoas usam o Trello pra muitas outras coisas e muitos outros métodos. Eu uso muito o Trello pros meus projetos. Na mentoria, a gente usa o Trello também. Eu passo as tarefas e todos os encontros, material complementar pras minhas alunas pelo Trello. Que facilita bastante, né? É um lugar fácil. A gente consegue colocar todos os links. O que precisa ler. Ó, a Janine diz que ama o Trello. Ah, doutora Juliana. Estou usando o Trello... Usando o Notion. Gostei mais que o Trello. Eu nunca testei o Notion, sabe, Ju? Eu tenho que testar. Mas eu sou bem conservadora, assim, quando eu me apego a alguma coisa. É difícil de desapegar. Mas eu tenho que testar o Notion também. Eu já contei pra vocês que eu tô fazendo o curso da Thaís Goldinho, né? Do método vida organizada. E lá a gente tem as oficinas que ensinam a usar todas essas ferramentas. Então, o Notion tá na minha lista pra testar, Ju. Eu vou ser obrigada. Fazendo o curso. Eu vou ser obrigada a testar ele. Certo, gurias? Vamos pra dica número 4? Nossa, foi hoje, hein? Falei. Falei bastante. Agora, é o seguinte. Antes de dar a dica número 4, eu quero todo mundo tirando um print. Que, poxa vida, né? Aula no domingo. Agora nós somos 14. Mas éramos 15 pessoas aqui assistindo aula no domingo, ó. Todo o amor do mundo por vocês. Quando eu comecei a fazer essas aulas no domingo, eu pensei. Ai, gente, domingo, né? Domingo dá aquela deprê. Porque no outro dia é ter que trabalhar. E aí, domingo tem domingando Faustão. Aqueles programados. E aí, eu penso assim. Não, vou fazer aula no domingo. Porque aí, só as realizadoras vêm pra aula, entendeu? Só quem quer muito aprender tá aqui. Então, é isso aí. Sete horas no domingo já tá todo mundo recolhido em casa. Não tem desculpa. Quem quer, vem pra aula. Então, tira o print aí. Depois, posta lá nos stories. E me marca. Que eu vou amar ver. Que vocês assistiram aula aqui comigo hoje. Tá bom? Vamos pra dica 4? Tamo junto, Ju. A dica 4 é polêmica. Por quê? Já falei ali em cima pra vocês. Que o decorar é só depois que a gente encontra, né? Nosso estilo. Colas adesivos nos espacinhos que ficarem branco depois. Hoje eu fiz um post falando que planejar não é decorar. E deu polêmica lá. Mas é assim, gente. A gente tem que falar o que a gente sente e que ninguém fala, né? Planejar não é decorar. Ponto. A dica 4, agora. Passe um tempo com o seu planner. Todos os dias. Toda vez que eu faço stories perguntando lá. Qual é o teu dia de planejamento? Aí as pessoas dizem. Ah, eu planejo no domingo. Eu planejo no sábado. Eu planejo na segunda. Gente, eu planejo todos os dias. Todos os dias. A gente pode decorar no domingo. A gente pode botar os compromissos principais da semana no domingo. Mas o teu planner, pra ele funcionar como ferramenta, ele tem que ser teu best. Teu best friend. Tem que estar do teu lado todos os dias. De preferência aberto. Então, assim, se eu hoje tô assistindo aula, tô lá na sala, tô na cozinha, meu planner tá lá na cozinha. Se eu tô aqui trabalhando no escritório, meu planner, os meus planners, né? Porque tem o da loja e dos projetos, estão junto comigo. Fica espalhado pela casa? Fica. Mas é pra isso que ele serve. Pra planejar? Pra me ajudar? Então, essa semana, eu vou repetir aquela série que eu fiz com vocês de Depois da Caneta, aqui no Insta. Lembra que eu fiz no início de janeiro um Depois da Caneta, que todo dia eu vim aqui e gravava um videozinho e mandava pra vocês no IGTV, mostrando como eu planejei aquele dia? Então, essa semana eu vou fazer de novo pra vocês, só que eu vou fazer ao vivo. De manhã cedo, eu vou entrar aqui e vou gravar pra vocês e vou deixar gravado salvo no IGTV. Tá bom? Porque eu sei que vocês gostam e a gente tá carente de pessoas que mostrem planejamento real depois da caneta. Como que é o planejar, o riscar quando as coisas são canceladas, o passar pro outro dia, tá? Então, todo dia, gente, marca um horáriozinho aí, antes de dormir. O que seria o melhor, tá? O melhor seria assim, vocês olharem o planner de manhã. Se não conseguem ficar com ele aberto, por exemplo, Shirley, eu trabalho no supermercado, eu não tenho como ficar com o planner aberto lá do lado do caixa, atendendo as pessoas. O que eu vou te sugerir? Olha o planner de manhã, vê as tarefas que tu tem pra fazer, confirma os teus compromissos, por exemplo, tem uma consulta médica, confirma se tu vai ter naquele horário, enfim. E antes de dormir, revisa o planner. Se tu tiver esse encontro, date com o teu planner, todo dia de manhã e todos os dias da noite, eu garanto pra vocês que vocês vão ter outro uso da ferramenta de vocês. Pode vir aqui me cobrar depois. Se não acontecer, se o planejamento não começar a fluir, com esse abrir de manhã, verificar, e essa revisão noturna... Não sei o que dizer pra vocês, porque não tem como não acontecer, vai acontecer, vai começar a fluir. Vocês vão descobrir o jeito de vocês, se vocês fizerem dessa forma que eu tô dizendo. Abre o planner de manhã, olha, confere, escreve, de noite, revisa. Vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Só pra aproveitar aí a dica do olhar o planner todo dia. Todos os dias dessa semana, de segunda até domingo, eu venho aqui no Insta gravar pra vocês. Eu vou fazer live, mas vocês não precisam estar ao vivo, porque eu vou fazer de manhã, né, gente? No momento que der. Então, eu vou vir aqui, quem puder vir aqui junto comigo ao vivo, vai ser muito bem recebido. Quem não puder, não tem problema, vai ficar salvo no IGTV pra vocês assistirem. Feito? Gostaram? Vamos pra última dica? Ai, vocês estão muito quietas hoje nesses comentários, gente. Dá um nervosinho aqui, ó. Tem que sentir o calor humano. Eu gosto dos comentários de vocês, porque a gente vai interagindo, senão parece que eu tô falando com o celular aqui no meu quarto, no escritório. Ó, a Fran eu esqueci, hein? Então tá. Última dica. Olha, essa aí eu já... Ó, a Cátia diz que tá adorando. Que legal, Cátia. Última dica. Da nossa live de hoje. Eu já falei, já dei spoiler da dica, né? Mas assim... Gente, anota tudo. Anota. Anota tudo. E não tenha medo de errar. Oi, Bárbara. Seja bem-vinda, querida. Não tenha medo de errar. Tá? Assim, ó. Vocês acham que não tem dias... Deixa eu achar que... É que esse planner aqui eu acho que não vai ter, tá? Deixa eu achar aqui no planner do ano passado. Vocês acham que não tem dias que eu não consigo realizar tudo e que as tarefas ficam lá arriscadas ou sem realizar, gente? Claro que tem. Claro que acontece. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem semanas que a gente é super produtiva. Tem, né? Oi, Michele. Oi, Ju, querida. Seja bem-vinda. Jujuba. Olha aqui, ó. Só pra dar exemplo, tá? Ó. Quando tem o Vzinho, eu consegui. Quando tem a setinha passando pro outro lado, é porque eu não fiz. Gente, anota. Anota. Mas não faz uma lista infinita de 50 coisas pra fazer na segunda-feira. Se é uma coisa, por exemplo, assim... Ah, eu preciso passar um pano nas portas do armário da cozinha. Não tem um dia pra me fazer. Eu posso fazer qualquer dia da semana? Coloca na barra lateral. Coloca num post-it. Não fez naquele dia? Passa pro dia do lado. Mas anota. Tá? Parece bobagem, mas não é. A gente quer deixar o nosso planner lindo? Perfeito. E aí a gente fica com medo de escrever as coisas. Fica com receio. Fica se comparando com o planner dos outros. Não façam isso. O planner da Fran... Pode não... Eu tô falando da Fran porque a Fran tá aqui antes, né? Tava aqui comigo. Mas vou falar da Bárbara. O planner da Bárbara não vai ser igual o meu. A minha vida não é igual a da Bárbara. Então quando a gente vê uma foto linda lá no Instagram, de um planejamento assim... Uau, lindo. Todo decorado e tudo combinandinho. E parece que tá perfeito. Gente, não tá. É vida real. A vida real tem movimento. Tem compromissos cancelados. Tem treta. Tem coisa que acontece no meio do caminho. E a gente precisa mudar. Então não tenham vergonha, medo de anotar. Não tenham vergonha, medo de riscar, cancelar, trocar. Isso acontece. Tá? Acontece. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem dias que não vai conseguir realizar tudo? Tem. Tem dias que vai conseguir realizar tudo? Tem. Lembra que eu falei semana passada? Ó, a Cate falou. Nessa de medo de escrever, eu esqueci de levar o cachorrinho pra tomar vacina no dia certo. Olha aí. Quer exemplo mais vida real do que esse, gente? É isso aí. Tem que anotar. Mas a dica que eu dou é essa. Se a tarefa não é um compromisso, se não é uma coisa que tem data e hora pra acontecer, anota na barra lateral, ou coloca aqui, ó. Escolhe uma das linhas. Se teu planner é vertical, escolhe uma das linhas do planner só pra colocar tarefas. Eu geralmente coloco na minha linha do meio as minhas tarefas, ó. Se vocês olharem os meus planejamentos, geralmente é sempre na linha do meio. Essa semana vocês vão ver eu planejando aqui com vocês. E aí vocês vão perceber que geralmente eu faço assim. A Bárbara disse, ó, no meu planner tem mais flechinha que ver. É isso aí, gente. Acontece. E tentem criar, né? Isso a gente aprende lá no método do Bullet Journal. Mas não precisa ler todo o livro pra saber fazer isso. Tentem criar as chaves de vocês. O que é a chave? É a legenda. Então, assim, o que for tarefa, eu vou botar um quadradinho e o Vzinho, se ela for concluída. E se ela não for concluída, se eu passei ela pra outro dia, eu vou colocar uma setinha. O que eu vou fazer? Tentem fazer essa diferenciação, tá? Se vocês não usam cores diferentes, usem sinais diferentes. Por exemplo, se é uma coisa que eu tenho que lembrar, mas não é uma tarefa nem um compromisso. Coloca um pontinho, tá? Tentem fazer isso porque isso ajuda bastante essa diferenciação. Certo, gurias? Eu vou repetir pra quem chegou depois, porque eu acho que no início não tava. Galera aí, a nossa programação dessa semana, tá? No dia 10, eu vou fazer uma live lá no Insta da Dorca. A gente vai falar de planejamento da Dorcas. Depois eu deixo a programação da semana aqui no Insta pra vocês. Na quinta, a gente tem Papo das Gurias com a Eli. A Eli é minha mentorada da Mentoria Gurias que Planejam. E a gente vai falar sobre como é a vida da professora planejando a vida pessoal dela. Porque a professora é a rainha de planejamento didático, né? Planejamento escolar. Ela acha que sabe tudo de planejamento. E como que é quando a professora tem que planejar a vida pessoal dela? A gente vai conversar sobre isso, tá bom? E na sexta, a gente vai falar sobre rotina. Que é a dica bônus de hoje, que eu vou dar aqui pra vocês. A gente vai fazer uma live lá no perfil da Ângela de Paula. Quem tá no grupo de avisos, já sabe que lá no Insta tem um grupo de avisos. Que eu mando todos os avisos quando tem aula aqui no Insta. E também vai ter aulão exclusivo no YouTube só pra quem tá no grupo do Insta. Então, se tu ainda não tá no grupo do Instagram. Saindo da live, vai ali no meu perfil. E clica nos links e entra pro grupo de avisos. Que eu sempre mando recado avisando quando começa a aula. Tá bom? Ó, a Michelle disse, esse é o meu problema. Qual é o problema, Michelle? Conta aqui pra nós. A rotina? Eu sempre digo que eu vou fazer cinco, que eu vou fazer três. Mas eu sempre dou um bônus, né? Eu sempre dou dica bônus pra vocês. A dica bônus, gente. Quem quiser saber mais sobre rotina, vem na aula de sexta com a Ângela. Que lá eu vou falar bastante de rotina, tá bom? E é lá na Semana da Virada, a gente fez uma aula inteira só sobre rotina também. Mas a dica bônus de hoje é... Organize as suas rotinas e anote no planner. Quem tem preguiça ou não gosta ou não vê sentido em anotar todo dia a rotina, não precisa, gente. Escreve. Pega uma página de notas. Ó, aqui no Enjoy, que eu usei lá no início do planejamento. No final, ele tinha umas folhas de notas, né? Que é só a folha pautada. Pega uma folha dessas no teu planner. Se não tem nenhuma folha pautada no teu planner, pega uma semana que tu não planejou aí. Sabe lá no início do ano, se deixou passar uma semana que tu não planejou? E escreve a tua rotina. Pelo menos a da manhã e a da noite. Escreve a rotina. Por quê, gente? Porque isso muda a vida. Muda. Quando, assim, antes de dormir, todos os dias antes de dormir, eu deixo meu planner aberto na folha da rotina. Vou mostrar pra vocês. Essa minha foi eu que fiz pra minha rotina. Vocês vão fazer pra de vocês, né? Então, ó. Eu fiz a rotina da manhã, das sete às nove. Eu fiz a da tardinha, né? Vespertina. E a da noite. O que eu coloquei aqui? Acordar, fazer higiene, tomar medicamento. Colocar óculos. Já falei mil vezes isso pra vocês. Ler cinco páginas. Arrumar a cama. Vestir-se. Responder mensagens. Tomar iogurte. Colocar água no chimarrão. Roupa na máquina. Ligar o computador. Ver pedidos da loja. Isso é minha rotina de todos os dias. Isso. Planejar a vida pessoal. Anotem a rotina de vocês. Vejam. Revisem a rotina de vocês. Quem quiser saber mais sobre rotina, não perde a nossa live de sexta-feira, tá bom? Eu aviso lá no grupo pra vocês o horário certinho. Mas anotem a rotina. Quem fez o desafio Planner 2021, que começou lá no dia 1º de janeiro, uma das tarefas era escreva as suas rotinas diárias. Por que eu coloquei isso como uma tarefa? Porque é necessário, gente. Muda a nossa vida. Pensem assim. Tudo que é hábito, a gente faz no piloto automático, certo? A gente fica pensando como escovar os dentes quando vai escovar os dentes? A gente pensa assim, eu preciso abrir a torneira, eu preciso colocar a pasta na escova de dentes, eu preciso molhar a escova, eu preciso fechar a torneira, eu preciso escovar meus dentes na direção direita, esquerda, pra cima e pra baixo. Eu preciso fazer o movimento X. A gente fica pensando nisso? A gente não pensa. Por quê? Porque o nosso cérebro já faz essas ações no piloto automático. E o que a gente precisa? A gente precisa entender que a rotina é uma coisa boa. Eu vejo tanta gente falar que a rotina é uma coisa ruim aqui no Instagram. Rotina não é ruim. Rotina é uma coisa boa. Quanto mais hábitos, quanto mais atividades nós tivermos no piloto automático, mais fácil fica nosso dia a dia. Então anota no planner. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, a Érica, que ela anota todos os dias que ela vai fazer oração, que ela vai fazer gratidão, que ela vai, enfim, ter um momento de autocuidado. Ela anota todos os dias, em todas as caixinhas do planner. Faz sentido pra ela. Ela chega ali e dá check. Lembra que eu falei que o dar check, colocar o Vzinho, traz uma sensação legal pra gente de realização? É a mesma coisa. Então eu deixo meu planner aberto aqui em cima da mesa e quando eu acordo, eu venho aqui e olho aquela lista, tipo assim, tá, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu só vou dando check mental. Façam isso. Vai ser a mudar, assim ó, vai mudar a vida de vocês. E depois vocês me contem se funcionou, se deu certo. Tá bom? Perguntas, vamos lá. Planejar a vida pessoal, Michelle. Então assim, Michelle, te liga aqui no perfil. Toda essa série de lives que eu tenho feito no domingo, pra quem tá começando, tem várias dicas, segue aqui, ativa as notificações, toda semana tem dica pra vocês. Tô dando dica no Reels, tô dando dica no post, tô dando dica nas lives. Fica por aqui que a gente vai resolver isso aí. Vai conseguir planejar essa vida pessoal, tá bom? Perguntas, gurias. Vamos lá. E olha como eu falo, sete pras dez, sete pras oito, ó. Gostaram das dicas? Vamos ver. Ninguém tem pergunta? Ah, que beleza. Então tá bom. É que dá um delayzinho, né? Sibeli, primeira vez aqui, amei. Ai, que bom, Sibeli, seja bem-vinda. Todo domingo a gente tem aula aqui às sete, tá bom? Fica bem convidada. Se quiser ser avisada das aulas, a gente tem um grupo no WhatsApp onde eu aviso das aulas, tá? É só entrar no meu perfil e no link grupo do WhatsApp. E a gente tem também, pra quem não sabe, um grupo no Telegram, que é o grupo das gurias que planejam. E lá a gente troca experiências, a gente troca decorações, a gente troca ideias, a gente troca material que a gente encontra legal, tá bom? A Bárbara adorou as dicas, a Bebel também, é isso aí. Ó, nada de obesidade mental, de ficar assistindo aula, anotando um monte de dica e não botar em prática, gente. Tem que botar em prática, tá bom? Convite que eu faço pra vocês agora, porque vocês sabem que tudo que a gente escreve, o nosso cérebro memoriza mais. Eu vou fechar a live, encerrar a live, e eu quero que vocês vão lá no post da live, no videozinho que vai ficar salvo no IGTV, escrever nos comentários qual foi a maior sacada da live de hoje. Qual dica que vocês acharam mais importante de todas que eu dei aqui? Fechado? Combinado? Que bom que vocês gostaram, gurias. Beijões! Quero ver todo mundo comentando lá, hein? Até a próxima, tchau! Ó, a Michelle disse muito bom no Telegram, que legal, Mi. Tchau, gurias!